Hoje eu acordei mais cedo e fiquei te olhando dormir. Imaginei algum suposto medo para que tão logo pudesse te cobrir. Tenho cuidado de você todo esse tempo. Você está sob meu abraço e minha proteção. Tenho visto você errar e crescer, tomar e voar. Você sabe onde pousar. Ao acordar já terei partido. Ficarei de longe escondido. Mas sempre perto, de certo. Como se eu fosse humano, vivo, vivendo para te cuidar, te proteger, sem você me ver, sem saber quem sou. Se sou anjo ou se sou o seu amor. Afinal, quem eu sou? Seu anjo ou seu amor? Tenho asas? Anjos protegem, cuidam, aparecem invisíveis. Humanos também quando amam. Quero dizer que já não importa mais saber de onde venho. Se tudo que sou para você é amor. E se ainda assim quiser voar, te levo comigo. Te mostro as estrelas, outros alados, Deus, a vida celeste. Depois voltaremos para casa. E mais uma vez humanos nos amarmos até morrermos. Para dizer que é seu anel. Sou seu amor na terra e seu anjo no céu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.